O pedido já. Então, já iniciamos a gravação. Bom dia, Maurício. Bom dia, Thalita. Bom dia, Nicolas. Hoje, dia de 3, dia em que Nicolas realiza a apresentação, né, de defesa de estágio, realizada na Agropecuária Boaventura. Então, Jair, de antemão, eu agradeço a participação da Thalita, a disposição e participação da Thalita e do Maurício, né, para fazerem parte da banca do Nicolas. Até quero deixar registrada aqui essa fala, porque o Nicolas teve uma surpresa de aprovação para a UFSC pelo Sisu, e aí ele fez, assim, milagres, né, trabalhou de verdade, incansavelmente, para dar conta em tempo hábil de confirmação de matrícula. O ingresso do Nicolas é no segundo semestre, mas ele tem um tempo agora que é esse mês para poder confirmar aí a documentação e realmente ter a matrícula efetivada. Então, ele fez um grande esforço e valeu a pena, né, Nicolas. E também agradeço o esforço da Thalita e de Maurício, porque a gente sabe que, né, diante de todas as tarefas que a gente tem no campus e fora do campus, às vezes, para fazer a leitura, assim, a gente pensa, ah, é rápido, mas exige um tempo, né. Enfim, então, muito obrigada a vocês dois que se dispuseram aí a ler o trabalho do Nicolas e dar sugestões, né. E aí, Nicolas, então, agora é contigo, tá? O trabalho aí é fruto teu, né, a gestação, como se diz, é tua, então fica tranquilo que está tudo certinho. Quiseres começar, a palavra é tua. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Nicolas Constante Gellert. Eu fui aluno do EFC durante o período de 2019 e 2021 da turma terceiro A. Estou aqui para fazer a defesa do relatório de estado e realizar na agropecuária Boa Aventura. Bom, é conto a identificação da empresa. O nome fantasia dela é Boa Aventura Agroomercial, está localizada na Rua Governador e no Silveira, em Jaguardo, na Santa Catarina. O supervisor de estado também é dono da loja, Felipe Bernardini Boa Aventura. O período de realização do estágio foi de 3 de janeiro a 2 de fevereiro, com carga horária de 130 horas. Bom, a empresa, ela completou em fevereiro desse ano, 11 anos de atuação no mercado agrícola, sendo que em 2015 ela levava outro nome, ela se chamava Jotema Agropecuária, mas como ela mudou de sede, ela também mudou o nome e passou a se chamar Boa Aventura Agrocomercial. Na empresa, eu trabalho o proprietário, do homem, o Felipe Bernardini Boa Aventura, que ele é responsável pelo setor fiscal de compras e vendas. Com ele também trabalha o seu pai e mais dois funcionários, que fica mais na organização da loja, no atendimento aos clientes e na entrega de produtos aos produtores da região. Histórico da empresa. Aqui, uma imagem da fachada da loja, ela tem uma fachada bem ampla, então faz com que ela seja um ponto de referência bem bom, bem conhecido no bairro onde fica localizado. A infraestrutura é a parte interna, que é uma das organizações, principalmente das ações PET. O balcão de atendimento, onde fica localizado todos os medicamentos veterinários, é o principal local onde acontece a conversa com o produtor. Na parte externa, ao lado, fica o viveiro de mudas, onde possui variedade de hortaliças, principalmente alface, couve de folha, repolho, brócolis, cebolinha verde e salsinha. Também possui algumas plantas de média grande porte, principalmente peremis, como laranja, pocã, limão, taiti e jabuticaba. Na parte interna, traseira, aos fundos, fica o depósito de rações de sais, rações principalmente de bovino, como o melaço, que é mais conhecido como pró-bife, e algumas variedades de milho, milho quebrado, partido e moído, que é para alimentação de aves. Os sais são sal mineral comum e sal mineral proteico, que tem o teor de proteína mais alto. Também na parte traseira, mas mais para frente, não muito aos fundos, fica as rações PETs vendidas a granel e também milho vendido a granel. Aos fundos, na parte traseira, junto com as rações de sais, também fica as sementes amarzenadas, principalmente sementes de milheto. Na parte externa, na parte externa traseira, aos fundos, fica o depósito de agrotóxico, totalmente isolado da loja, e ele segue todas as normas estabelecidas, principalmente de ventilação, o desnível do solo, e o agrotóxico nunca fica em contato com o chão por conta da umidade, o que faz com que mude a qualidade do produto. Bom, atividades envolvidas na empresa. Atividades são principalmente serviços na loja, como atendimento ao cliente, organização e limpeza, e descarga e recarga de insumos, principalmente de adubo e fertilizante. Controle de venda e recitórios agronômicos, separação dos frascos de agrotóxico, acompanhamento e venda de medicamentos veterinários, e reposição de estoque. Bom, o recitário agronômico. O recitário agronômico é um instrumento obrigatório para aplicação de produtos destinados ao combate de pragas e doenças e plantas da linha das lavouras. A recomendação é isso, pode ser feito por um agrônomo legalmente habilitado, e no caso do Felipe, na loja, ele usa o site da CIDASC para emissão do receituário, através do sistema de gestão de defesa agropecuária do CIGEM, conhecido como CIGEM+. Notando o recitário agronômico, ele deve levar o nome de quem vende, de quem compra, o número do agrotóxico, o município e o estado onde foi realizada a compra. No diagnóstico da situação, ele vai vender o agrotóxico produtor, tem que ter o nome do agrotóxico, o nome da praga, a quantidade a ser adquirida, a dosagem, o modo de preparo da calda, e recomendações quanto ao uso de EPI e ao leão manejo. E também tem que ter o intervalo de carência. Bom, quanto aos agrotóxicos, os agrotóxicos são utilizados em ambientes variados a fim de combater pragas e doenças que acometam principalmente pastagens e lavouras. Em caso de mau uso, e geralmente em caso de mau uso, ele pode causar prejuízos à saúde, como intoxicação e até morte, e o meio ambiente, geralmente na região, seria a poluição dos rios. por conta muito da lavoura de arroz. Eles levam uma classificação toxicológica, hoje em dia é dividido em cores, que teve atualização de 2019, que seria o vermelho, extremamente tóxico e altamente tóxico, amarelo, moderadamente tóxico, azul, pouco tóxico ou improvável de causar de ano agudo, e verde, que não leva a classificação. Por que não leva a classificação? Ou ele não tem risco, ou não foi emitido nenhuma restrição ou recomendação pelo fabricante do produto? Bom, o agricultor, ele chegou na loja do Felipe, no caso, por exemplo, e fez a compra do agrotóxico. Ele levou para a lavoura, fez a utilização. O que ele deve fazer? Ele deve fazer a tripsi-lavagem. O que consiste a tripsi-lavagem? Ele vai esgotar todo o conteúdo da embalagem do produto. Depois, ele vai realizar o processo três vezes, que seria colocar um quarto de água do volume total, a gente deve ir para lavar a embalagem, despejar a água da lavagem dentro do pulverizador. Feito isso três vezes, ele vai furar o fundo da embalagem para não ser reutilizada e conservar o rótulo. Nunca, em hipótese nenhuma, o agricultor pode fazer a reutilização da embalagem. Feito isso, ele vai levar a embalagem até o local de compra, no caso, seria a agropecuária do Felipe. E o que o Felipe faz? Ele armazena os frascos do agrotóxico até que a Associação dos Vendadores de Agroquímicos do Sul, que é a Arazur, faça visita e recolha a embalagem para fazer o descarte correto. Os frascos, eles podem ainda ser desenvolvidos dentro do prazo de um ano. E caso isso não ocorra, quem comprou, quem vendeu até o fabricante do produto é sujeito à multa. Desculpa. Bom, os principais agrotóxicos que foram vendidos ou procurados durante o pré-destal. No furom, que é utilizado na cultura de passagem, cana-de-açúcar e arroz, principalmente por contores de daninhas como ganchume e picom preto. O principio ativo, metil sulfuro metílico, com losagens recomendadas de 3,3 a 30 gramas por hectare. Arremate, culturas de pastagens, plantas de daninhas amarelinhas, amarelinha, esponjinha, aça-peixe, cambará, fedegôs e ganchume. O principio ativo, fluoroxipir mepitílico, picloré e ticlopir butotílico. Dosagens recomendadas de 1,5 a 3 litros por hectare. Aqui eu trouxe uma observação sobre o 2,4-D, que é o problema da deriva. A deriva ocorre ou pode ocorrer quando tem uma má utilização do agrotóxico, sendo que o agrotóxico não atinge o alvo a ser eliminado, que no caso seria a planta adeninha. Isso pode ocorrer por dois principais fatores, condições climáticas adversas e utilização adequada de equipamentos. O 2,4-D pode acabar por eliminar a planta saudável, as plantas jovens e pode atrofiar plantas adultas, causando irrigamentos das plantas e diminuir o seu vigor. A prevenção pode ocorrer com o uso adequado de técnicas de aplicação e com equipamentos regulados de forma correta. como na imagem eu trouxe, eu inserir um bico de pulverizador bem regulado. E por último, o RANDAP, que é utilizado na estrutura de cana-de-açúcar, milho e soja, plantas daninhas de arroz vermelho, guanchuma e capim amargoso, princípio ativo glifosato e dosais recomendados de 1,6 litros por hectare. O RANDAP foi um dos mais procurados durante o período de estágio, mas ele foi menos vendido. Por que isso aconteceu? Aconteceu porque o princípio ativo, a molécula do glifosato, estava em falta no mercado. Eu acho que ainda está em falta até o mês de abril. e aconteceu de o Felipe conseguir um lote do agrotóxico e cada lote vende 6 litros de agrotóxico e cada litro estava sendo vendido a 150 reais. Então estava bem em falta o RANDAP. Hoje em dia, eu não sei se ainda tem mais disponibilidade. Aqui eu trouxe as principais daninhas. A primeira seria o aça-peixe. Ela floresce no início do inverno, ela multiplica-se com facilidade em pastos e geralmente ocorrem menos infestações e seria não utilizar pastagens. A mais comum é a aça-peixe branca, mas aqui eu trouxe outra variedade que é a roxa. O Anchumas ou Cidas é encontrada principalmente em culturas anuais por mares e terrenos baldios. Floresta de fevereiro a maio é uma planta rússica e de ciclo anual. Atinge uma altura entre 40 e 80 centímetros e possui rápido crescimento. Picão preto, que é a principal infestante de lavoura anual. Cada planta produz de 3 a 6 mil sementes e a germinação garante de 3 a 4 gerações anuais. Isso já é muito. Fora isso, ela rige de 3 a 5 anos quando é enterrada no solo. Então, quando você não passa um agrotóxico para eliminar o picão preto, faz uma agradagem, faz uma aração e ela continua no solo, com certeza na próxima lavoura vai ter presença dessa daninha. Bom, quanto aos principais medicamentos veterinários. Mata bicheiras forte SV ele serve para prevenir e curar infecções de bicheiras são as milizes, além de tratar feridas. O princípio ativo é a covenfifose de cofose, que é o DDVP. O modo de usar é um spray, então ele é aplicado a uma distância de 50 centímetros do animal. Período de carência de abate em 3 dias e leite em 1 dia. Hiper-CoL-150F o 150F quer dizer que leva essa nomenclatura para descrever mais concentrada. Combate o verminose gastroestinais e pulmonares de bovina. O princípio ativo fosfato de levemissol o modo de usar é a aplicação via subcutânea na região posterior ou anterior à escápula. Dosagem de 1 ml a cada 40 kg de peso corporal. Período de carência de abate em 7 dias e leite em 2 dias. O coro-livoporon combate carrapatos, bernes e moscas de chifre. O similar dele no mercado seria o colosso, que acho que é o mais conhecido. O princípio ativo é a cipermetrina corpirifose e citronela. O modo de usar é administrado via poron, ele é líquido, né? Aplicado na linha dorsal dos bovinos da região da cruz até a inserção da calda. Dosagem de 10 ml para cada 100 kg e período de carência abate em 6 dias e leite em 2 dias. Dectomax, ele serve para tratamento de parasilhas, ou seja, vermes gastrointestinais, pulmonares, oculares, larvas, piores e até águas de sarno em bovinos. O princípio ativo é doramectin, o modo de usar via subcutânea ou intramuscular, dosagem 1 ml para cada 50 kg, período de carência abaixo de 35 dias. Ele não pode ser utilizado em vacas para produção de leite. A deperina, ele é um polivitamínico, então ele supra as necessidades vitamínicas, coordina as deficiências ou estimulando as defesas orgânicas do animal, e se pede a vitamina A, D e E. O modo de usar é via subcutânea ou intramuscular. A dosagem, ela varia dependendo de qual animal vai ser aplicado. bovinos de 1 a 5 ml, vacas aproximadamente 5 ml, suínos 0,5 ml a 3 ml, touro aproximadamente 5 ml, mas isso vai sempre a critério do médico veterinário. Vitiade, ele também é vitamínico, mas ele tem outra função. Ele atua como estimulante do crescimento, ganho de peso e lactação, além de melhorar os índices reprodutivos. Ele é indicado para cura e prevenção de degeneração muscular da cegueira noturna. Quando se fala em cegueira noturna, geralmente se fala de vitamina A. Modo de usar via intramuscular profunda, dosagem também varia de acordo com o animal, bovinos e equíneos de 5 ml de 40 a 45 dias, ovinos 1 ml de 30 a 30 dias, bezerros e potros 2 ml de 15 a 15 dias. O massa da LP, ele é usado no tratamento de endoparasitas e ectoparasitas, como bernes e carrapatos. O princípio ativo contém vermictina 4%, ou seja, a cada 100 ml do produto, contém 4 ml de vermictina. Modo de usar via subcutânea, dosagem 1 ml para cada 100 quilos e período de carência abate 133 dias. Assim como o Dectomax, ele também não pode ser utilizado em vacas para produção de leite. Bom, o For3.8. O For3.8 foi um dos medicamentos mais curados durante o período de estágio, porque no mês de janeiro teve uma onda de calor muito forte e choveu bem pouco, ou quase nem choveu. Então, o For3.8 é uma vacina usada principalmente contra carbunculo sintomático, e o carbunculo sintomático é uma doença infecciosa causada por bactérias. E ela se desenvolve muito bem em clima quente e seco. Então, como teve essa onda de calor, aconteceria essa vacina ser bem procurada para a prevenção dos bovinos. Ela é aplicada principalmente nos 4 meses do animal e a segunda dose de 9 a 10 meses. Como ela é uma doença, geralmente quando o bovino pega, o animal morre, o tratamento é muito difícil, então é feita a prevenção. Além do contra o carbunculo sintomático, ela é também utilizada contra a grangrena gasosa, enterotexemia, hemoglobinária, bastardo e bovinos. Ela é uma vacina polivalente. O princípio ativo dela é culturas padronizadas e nativadas da bactéria Clostridium, adicionadas de saponina como adjuvante. O modo de usar e dosagem é, como é uma vacina utilizada as técnicas de acepsia, administra-se a dosagem de 5 ml por via subcutânea. O período de carência dela é não vacinar 20 mil diantes do abate. Também vale ressaltar que, por causa da onda de calor, teve bem pouca venda dos outros tipos de medicamentos, como o mata-bicheiras, o prato, o colosso, o couro limpo, porque bernes e carrapazes, e ainda é que os parasitas têm pouco desenvolvimento e também é muito quente e seco. Aqui eu trouxe as principais sementes vendidas durante o período de estágio. O milheito, ele é a gremina de verão muito resistente à seca, forte alto e média de 2 a 5 metros de altura, serve como planta de cobertura outono e inverno, mas é preferível que plante ela no verão. Ela tem um bom potencial de cobertura no solo, ideal para a prática de planta direta, e tem seu uso como forragem na pecuária de corte ou de leite. Capimbraquiara marandu, ela é a passagem mais utilizada aqui na região, é uma gremina perente, muito resistente ao frio, seca e fogo. Ela tem porte alto e média de 1,5 a 2 metros de altura. Serve para bovinas de cria e recria em engorda, e forragem utilizada na pecuária de corte de leite. Potencial para pátria rotacionada, produção de feno e silagem. Aqui a utilização dela é mais a produção de silagem. Aqui eu trouxe o termo de conformidade de sementes. O termo de conformidade de sementes é toda semente que for vendida, ela tem que trazer a assinatura do responsável técnico do laboratório onde foi produzida, ou de onde veio, do fornecedor, porque toda semente tem que servir as normas impostas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o mapa. Bom, quanto à conclusão, o período de estágio foi muito importante para alinhar a teoria que foi aprendida durante o ensino médio, durante o curso. Na prática, principalmente por conta da pandemia, que foi praticamente só o primeiro ano que teve a teoria alinhada à prática, o segundo e terceiro foi muito mais teoria e muita coisa foi perdida durante o processo. Então, muita coisa que eu aprendi no segundo e terceiro ano, tipo a receitória agronômica, eu fui acabar por, na prática mesmo, presenciar só no estágio. A gente até, no caso do receitório, a gente até fez com o professor Krauss um trabalhinho, né? A gente elaborou um receituário, só que na prática as coisas são muito diferentes, né? O produtor traz um vídeo, uma foto mostrando o problema e aí tem que fazer toda a avaliação para indicar o melhor produto para usar na daninha. Então, o estágio foi bem importante. Bom, aqui em anexo eu trouxe uma foto que o Felipe disponibilizou para mim, né? Do uso da remate, da agrotóxica. O remate, ele pega principalmente herbáceas, né? Plantas arbustivas, como pode ser visto na imagem. Bom, quanto a agradecimento, eu agradeço a minha turma, né? Terceiro A, apesar de não ser tão lida assim por conta da pandemia, foi sempre presente. Agradeço a minhas amigas Silésio e Juliana, principalmente a Juliana, porque me ajudou muito durante todo o processo de elaboração de estágio. Teve bastante dúvida que eu tirei com ela, porque ano passado ela fez o estágio ali também. Então, muita coisa eu peguei dela. Tipo, no relatório eu botei uma tabela de fornecedores de produtos, essa tabela eu peguei dela. Então, teve algumas coisinhas que eu peguei dela, até por recomendação do próprio Felipe. Agradeço, professora Silvani, por toda a ajuda, né? Todo o tempo disponível, que foi corrido fazer o relatório em duas, três semanas aí. Então, ela teve bastante paciência. Agradeço também bastante a banca, né? Porque foi muito rápido, eu tenho que marcar praticamente do nada, né? Foi numa semana e já marcou para outra. Então, agradeço bastante pelo tempo disponível. Essas são as dúvidas dele. Então, Nicolas, parabéns aí pela tua apresentação. Deixou bem claro aí que o estágio foi realmente bastante importante. Conseguiste aprender bastante aí com esse período de prática aí, né? E agora, então, a gente abre aí para as falas da Thalita e Maurício. Eu, claro, eu só queria lembrá-los, Thalita e Maurício, assim, que foi corrido. O Nicolas fez realmente tudo o que podia. Eu dei uma olhada no relatório, depois foi enviado para vocês, e também como eu estava assim, e o retorno de aula, a gente gasta muita energia com muita coisa. E aí eu vi assim, ah, tinha já, olhei, ah, isso aqui ficou para corrigir. Mas, enfim, aí vocês devem ter sugestões, né? E depois a gente vai pegar aí todas as sugestões de vocês e melhorar isso. Então, Thalita, ó, o Maurício está dizendo que são primeiro a dama presente. Então, tá aí, Thalita, a fala é tua, fica à vontade. Vocês me escutam bem? Está muito alto, muito baixo? Está tranquilo. Ah, então tá bom. Eu estou na sala dos professores aqui, mas pedi permissão antes para poder usar a sala. Bom, primeiramente, né, parabenizar o Lucas, o estudante, né? O Nicolas, desculpa, estou com o Lucas na cabeça. Normal, normal. O Nicolas e a Silvani, é bem difícil fazer num tempo hábil, né? Um relatório. E muitas vezes a gente acha que um relatório tem que ser um TCC, né? Uma monografia. Acho que anteriormente era mais ou menos assim. Eu lembro que o primeiro que eu orientei, acho que era mais que um TCC, assim. E eu acho que não tem essa necessidade mesmo, e a gente vem discutindo isso, né? O Maurício já sabe disso. Eu acho que um relatório tem que ser um relatório mesmo, né? Descrição das atividades, do que foi desenvolvido. Pode ter, sim, alguma bibliografia. Acho que isso é interessante, porque ali é também a pesquisa, né? Esse nosso tripé que é tão fundamental para a formação dos nossos estudantes. Então, parabéns, Nicolas, tanto pela aprovação da faculdade, né? Como também pelo relatório. Eu fiz algumas colocações, depois eu vou te mandar, né? Elenquei no Word, então, só clicar ali já te envio. As pontuais, assim, não vou estar mencionando aqui, porque depois você vai ver, e se achar importante, junto com a tua orientadora, vocês corrijam. Mas é coisa rápida, porque eu sei também que tu não tens tempo, trabalha bastante, mas são coisas bem pontuais, bem pequenas mesmo, tá? Mas algumas eu vou falar aqui que são mais amplas. Uma sugestão só, né? Mais questão de formalidade. Você colocar um título na capa, que ficou sem um título, né? Na folha de rosto tem, mas na capa não. Na folha de rosto está relatório de estágio desenvolvido no curso de técnico agropecuário, eu acho. Uma sugestão, né? Colocar relatório de estágio, dois pontos, agropecuária, boa-aventura, alguma coisa assim que anuncie onde foi realizado o teu estágio, tá? Mas é uma sugestão. Na parte da identificação da empresa, tem um CRMV que você coloca um número, né? De um médico veterinário. Daí eu fiquei na dúvida se é o CRMV de algum veterinário ou não. Não sei se tu quer a dinâmica, se tu quer responder agora ou no final, tu anota e responde no final, ou já quer... O CRMV ali é do próprio Felipe, de engenheiro agrônomo. Mas daí o CRMV é de médico veterinário, né? Daí eu acho que de engenheiro agronômico só tem que mudar ali a nominação. É porque o certo de você creia, né? Mas é porque no modelo do relatório estava o CRMV. Sim. Aí eu só fui ali e botei o... Tá, mas é só um detalhe. Sim, é só um detalhe que depois tu muda ali, muda o conselho, né? Só muda... É que no modelo tem, caso seja um médico veterinário, né? O supervisor, enfim. Mas daí tu só muda ali o conselho regional, tá? E... Deixa eu ver. Ali também na identificação da empresa tem a área de atuação. Eu acredito que a área de atuação, não seja a área de atuação do Felipe. Seria a área de atuação que você desenvolveu o estágio. Depois o Maurício pode me corrigir se eu estiver errada. Se for, daí você pode... O Maurício também vai saber explicar melhor. Se você coloca a área de atuação, assistência técnica em agropecuária, ou só loja agropecuária, ou somente agropecuária, que foi onde você exerceu o estágio, tá? Porque ali a área de atuação está engenharia agronômica, eu acho que é algo assim. É que eu estou aqui... Deixa eu só... Só ver aqui. Tá o do Felipe, engenheiro agronômico. Isso. Daí eu acredito que seria a área que você exerceu o estágio, tá? Mas é também um detalhe. Deixa eu ver aqui. A tua introdução achei muito boa, tá? Bem clara, bem objetiva, assim, do que você vai tratar ao longo ali do relatório. Então, não tem nada para modificar. Na parte da estrutura da empresa também, eu senti falta, assim, de alguns detalhes que também não sei se são totalmente essenciais, né? Mas que geralmente a gente percebe nos relatórios. Mas são detalhes que, se você quiser colocar, você coloca, senão não coloca. A questão de se a propriedade onde está a loja agropecuária, ela é alugada ou se ela é própria. Eu imagino que seja própria, assim, pela estrutura, né? Mas, né? Não tem como saber. Algumas questões de metragem, né? O tamanho do depósito, o tamanho da loja em si. Mas questões, assim, de detalhes mesmo para a gente ter uma noção da infraestrutura da loja, tá? Na sua explicação, agora, você falou da equipe que faz parte da loja, mas no relatório não tem, né? Então, você fala na página 15 que é uma equipe experiente e tal, mas não apresenta a equipe. Então, assim, te falta, assim, de nominar essas pessoas, né? Você falou ali que é o pai e mais outras pessoas que agora eu não me recordo, mas quem sabe colocar, né? Porque, geralmente, essas lojas agropecuárias, elas passam de pai para filho. Eu não sei se é o caso do Felipe, né? Mas, assim, apresentar esse pai, apresentar o restante da equipe, né? E até se a formação dessas pessoas, né? Que o Felipe é engenheiro agrônomo, mas não sei se tem outras pessoas, se às vezes tem um veterinário, né? Ou se tem algum técnico agrícola também. Então, sentir falta desses dados, não na tua apresentação, mas não no teu relatório escrito. Quando você fala também ali do receituário agronômico, eu não sei se me passou despercebido, porque eu estava tentando abrir também aqui o relatório para conferir. Não sei se me passou despercebido na leitura. Se eu não me engano, vocês como técnico agrícola, como técnicos agrícolas, ou técnicos em agropecuária, podem também fazer o receituário, né? E quando você apresentou, parecia que era só o engenheiro agrônomo que podia fazer, tá? Mas eu não sei se não me passou despercebido, porque como eu te falei, eu fiquei abrindo abas aqui. Mas pelo que eu entendi, você não mencionou que o técnico também podia fazer, né? Depois você falou que na disciplina do Krauss vocês aprenderam e tal, né? E também procurei no relatório e também não estava. Então, se realmente for isso, eu acho que também o Maurício pode me falar. Eu vi ali que é antes da área, né? Que é a área que você desenvolveu. O Maurício pode me ajudar? Eu acredito que sim. Daí é bom ficar bem claro, porque foi uma das coisas que você mais mencionou no relatório, né? Essa parte de defensivos agrícolas e tal. Então, acho que é importante frisar bem isso. Fora isso, né? O relatório está muito bom. Então, principalmente por ter sido feito assim a jato, né? Professora Silvânia ali sempre em cima, que eu conheço essa mulher, né? Então, está de parabéns. Mas eu tenho também umas perguntinhas. Posso fazer já? Pode fazer. Daí depois, se você quiser falar um pouquinho do que eu mencionei ali, tá? Mas as minhas perguntas, algumas são um pouco pessoais. Você pode fazer um apanhado geral no final delas, tá? Como é que você percebia quando vinha um produtor conversar com você, com o Felipe, pedindo, né? Ou uma medicação, ou um uso de algum agrotóxico, né? De algum defensivo. Como é que era essa relação? Eles tinham uma boa aceitação do que vocês recomendavam, né? Porque a gente sabe que tem essa relação do prático, né? E da pessoa que tem o conhecimento científico e tal. Nenhum é desmerecido, né? Porque eu acho que a prática, ela é muito importante. É na prática que a gente aprende muita coisa. e muitas vezes a pessoa que tem a prática nos ensina mais do que a gente que tem o conhecimento, né? E isso é em todas as ciências. Claro que a gente precisa da ciência para dar a certificação, né? Mas como era essa relação, sabe? Entre a pessoa que vinha e o que vocês geralmente recomendavam. Você conseguiu indicar alguma medicação, algum defensivo, por conta própria ao longo do estágio? Assim, você se sentiu à vontade de fazer isso? Ou você procurava sempre ter um aval também do Felipe, né? Para não cometer erros e tal? Apesar desses dois anos de pandemia, né? Que infelizmente atravalhou um pouco esse percurso de vocês dentro da instituição, da teoria aliada à prática que você mencionou, né? Mas apesar disso, qual a importância que o IFC exerceu, assim, na tua vida ao longo desses três anos, principalmente, acho que no primeiro ano. E qual faculdade tu vai fazer, né? Qual é os planos aí daqui para frente? Acho que era isso. Mais uma vez, parabéns, né? Ao Nicolas, à Silvane, à família do Nicolas, por ter um filho assim como você, eu acho que pelo pouco que eu te acompanhei, és um menino de uma boa índole, de um bom caráter, assim como o Patrick foi aqui na nossa instituição, né? Então, já a família já tem uma passagem já aqui, acho que o Patrick ainda está aqui na engenharia agronômica, né? Tá na engenharia, minha irmã estudou aí também, foi a família inteira aí. Viu? Que bacana, então. Então, é isso. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Então, quanto à recomendação de medicamento e agrotóxico, geralmente, o produtor rural que ia comprar medicamento e agrotóxico já era clientela há muito tempo. Então, eles só chegavam, tipo, ah, me vê um mata-bicheira, aí ia lá e pegava o mata-bicheira. Ah, me vê um prato, aí ia lá e pegava um prato. Geralmente, cliente novo que chegava lá para comprar algum produto sem ser clientela muito frequente, geralmente, era medicamento pet ou racion pet, entendeu? Então, eu não chegava a fazer muita recomendação de medicamento nem de agrotóxico porque eles já chegavam pedindo o que eles queriam, já era, eles já sabiam o uso que eles iam fazer de produto. Mas, eu chegava a recomendar alguns medicamentos pet que eu fui aprender durante o processo do estágio. Mas, geralmente, para pulga e carrapato, assim. Mas, é isso, geralmente, eles já chegavam lá pedindo o produto que eles iam utilizar. Comentou antes, até que eu falei do engenheiro agrônomo, realmente esqueci de botar que o técnico pode assinar o defensivo agrícola, estava conferindo ali. Mas, pode sim, pode assinar. A faculdade, eu não lembro se teria outra pergunta, eu nem desse, que fez umas três seguidas, eu acho, não lembro. Mas, a faculdade que eu vou fazer é ciência da computação. A outra pergunta era da importância do IFC, apesar desse período de pandemia. Sim, sim. Então, acho que o mais importante do IFC para mim, até que eu fazia parte do laboratório de pós-colheita, era bolsista, o que trouxe para mim de principal foi a questão de elaboração de trabalho e apresentação. Hoje em dia eu estou melhor para apresentar trabalho, mas antes eu era zero à esquerda, eu não conseguia, eu tinha que decorar todo o roteiro do trabalho e falava muito mais rápido do que eu falo hoje. Uma apresentação que era 20 minutos eu fazia em cinco, entendeu? Então, era bem complicado. Mas, o que mais, outra coisa também que me ajudou bastante que eu ia fazer parte do internato, né? Então, morar fora de casa, assim, já bem acostumado, apesar de ter sido só um ano. Foi o que trouxe de melhor para mim. Claro que o conhecimento técnico na área, apesar de eu não seguir ela, vai ser bastante importante. Até como uma vida de escape, né? Nunca se sabe o que pode acontecer. Então, é bom ter o diploma. Certo, Nicolas, eu acho que era isso, tá? Depois eu te passo as colocações aqui, passo para você, para a professora Silvane, e vocês avaliam se é importante ou não, tá? Obrigada. Vou passar agora a palavra à Silvane, que passa, não eu. Muito obrigada, Thalita. que a gente pede depois, né, que tu nos envie as tuas anotações aí, que nós vamos olhá-las sim, e com certeza vai contribuir para que o trabalho do Nicolas fique melhor ainda. Então, agora, o senhor Maurício aí, né, vamos lá, não penteou o cabelo hoje, e aí não quer se mostrar aí, mas então fala aí para nós, Maurício, quais são aí as tuas colocações, tuas contribuições que tu tens aí a dizer para o Nicolas? Então, tá, parabenizar o Nicolas pela apresentação e o relatório, um relatório bem conciso, bem objetivo, o que a gente, na coordenação, prega como sendo realmente o que importa, não trabalhar um TCC, e sim um relato do que efetivamente viu durante o estágio. Thalita, na próxima vez eu vou ter que começar primeiro, porque você aproveita bem o uso da palavra. Então, relacionado ao relatório, Nicolas, eu vou deixar com as professoras, elas já passaram bastante sugestões e tal, eu vou ficar mais voltado ao que você apresentou aqui com a gente, tanto nessa questão da, um pouco que eu ia conversar a questão da relacionada à chegada do produtor, como é que é essa dinâmica e tal, e durante o período de ensino, os professores devem ter repassado para você que algumas obrigações o técnico tem, embora você já tenha citado que vai ir para uma área diferente, atuar na ciência da computação, mas você nunca mais vai deixar de ser técnico agrícola e pode estar atuando como técnico até para te auxiliar nas custas da graduação e tal. Então, essa parte do receituário que se diz agronômico, mas o técnico também pode efetuar a recomendação, o ideal a gente sabe que é a visita em loco para fazer essa identificação. Chegaram a fazer alguma, sair alguma visita em produtores antes de realizar a recomendação durante o período do estágio não foi feita nenhuma visita para recomendar agrotóxico. Só que os agrotóxicos vendidos durante o período de estágio já tinha sido feita a avaliação antes. Então, tipo, geralmente são pragas comuns todos antes, tipo o picom preto, por exemplo. Então, o produtores chegar lá pedindo tal agrotóxico para combate do picom preto. Então, o máximo que o Felipe fazia, já que ele já tinha uma ideia prévia do que seria, é olhar o quão infestante que estava a praga na lavoura do produtor. Então, o produtor trazia um vídeo, uma foto, várias fotos, né? Vídeo mostrando como que estava a praga na lavoura, aí ele fazia a recomendação da dosagem, o modo de preparo e dava a recomendação da agrotóxida. Mas, geralmente, o produtor chega pedindo sempre o mesmo agrotóxico, porque é sempre comum dele utilizar. Sim, esse é um dos grandes desafios da prestação da assistência técnica e esse fato que o produtor já chega dizendo que ele quer o produto tal. E nós, como técnicos, temos que tentar convencê-lo a usar um produto talvez mais eficiente ou menos, que cause menos dano no meio. uma dúvida relacionada às nossas abelhas, alguma coisa iria escrito no receituário relacionado ao horário de aplicação, por exemplo, o aça-peixe ele é ótimo como forragem apícola, mas é péssimo porque ele destrói a pastagem e se você pegar e fazer uma aplicação do produto em momento que as abelhas estão forrageando, provavelmente vai ocasionar a mortandade das abelhas. Tem alguma coisa no receituário escrito com horário recomendando horário de aplicação e tal? Olha, o que eu tenha visto no receituário em relação à abelha, eu não lembro de ter visto especificamente o horário de aplicação por conta da abelha. Então, vou ficar devendo essa, eu realmente não vi. Creio que talvez tenha, mas eu acabei não vendo se tinha tipo a horário de aplicação por conta da, pode caçar dentro da abelha, no caso. Professor Miguel aqui do lado está dizendo que o aça-peixe é ótimo para cabrito, então é só trocar a espécie animal que não precisa passar veneno no aça-peixe. Ai, Miguel se metendo, olha aí. Falou de abelha, não dá, né? Então, o professor estava aqui, então, de modo geral, é isso, Nicolas, parabenizar pelo trabalho e também a questão de você conseguir desenvolver atividades dentro do campus quando presencial aqui na, junto com o laboratório ali, isso é muito importante para a formação de vocês para tirar essa questão das dificuldades que você colocou que não conseguia apresentar trabalho e tal, eu sei que ali no laboratório o pessoal ele estigo a essa apresentação, a apresentar trabalho no SICT e tudo mais, é claro que devido ao período que a gente passou não foi possível nem te passar todas as informações que o potencial que o setor tem, assim como você não pôde aproveitar a instituição de um modo como um todo. Uma última questão que eu fiquei com dúvida de cunho pessoal também, é a área que você está trabalhando, porque a gente está, como coordenação, brigando para manter essa modalidade de defesa remoto, Thalita e eu estamos no campus, mas isso facilita com que você não precisasse estar se deslocando até a instituição, perdendo um dia de trabalho e tudo mais e a qualidade da defesa é igual ou superior à presencial e ainda possibilita a gente colocar o material gravado no YouTube para depois os seus colegas assistirem e os próximos estudantes que vierem desenvolver estágio nessa agropecuária ou na área na área então a minha dúvida ficou nessa está atuando na área atualmente? Não, atualmente eu não estou atuando na área até depois que eu fiz o estágio terminei já 2 de fevereiro aí eu tive que sair para procurar emprego eu acabei conseguindo no mercado de operador de caixa aí eu assinei o contrato tudo lá certinho e comecei a trabalhar aí uma semana depois o Felipe entrou em contato comigo falando que tinha aberto uma vaga ali de técnico agropecuária aí eu fiquei não vou ter nem como trabalhar aí porque pelo contrato no mínimo que eu tinha que ficar era 45 dias aí eu não tinha como cancelar o contrato e acabei perdendo a vaga aí agora eu estou trabalhando de operador de caixa ali legal mas procura cara tem muita vaga chegando para a gente e a gente consegue de repente estar alocando dentro da área se for de interesse está atuando conversa com a gente aqui na coordenação a gente tem sempre vaga fica publicando também no Instagram da instituição e tal Silvani obrigado pelo pelo convite Thalita na próxima vez deixa umas perguntinhas para mim e parabéns Nicolas um sucesso aí na vida profissional e o que precisar de nós da coordenação estamos à disposição obrigada Maríssimo então eu fiquei assim Nicolas quando gente porque eu que fui sugerindo para o Nicolas olha vamos fazer isso vamos fazer aquilo o tempo foi tão louco que não não deu nem muito tempo assim para o Nicolas dizer ah eu posso chamar essa ou aquela pessoa para a banca mas o Nicolas é um menino gente 100% educado assim eu via chega do trabalho em torno de nove e meia da noite né Nicolas aí ele ficava ali eu via que ficava se contendo nas mensagens com medo de ficar né de estar incomodando então menino assim nossa como a Thalita disse tua família deve estar super feliz aí pelo resultado né da educação dada enfim e o teu retorno para eles também Nicolas eu eu sabia que a Thalita ia virar esse texto né de assim de cabeça para baixo de cabeça para cima mas eu acho que isso é importante mesmo eu fiquei pensando ah Thalita vai cavocar vai cavocar nesse texto e aí depois eu pensei puxa meu Deus a gente se meteu enrascada porque o Maurício eu sei que ele sabe tudo e aí eu fiquei não vou usar a palavra que feia mas fiquei me pelando de medo porque eu falei nossa Maurício vai fazer pergunta aí que por nada pá né vai deixar o Nicolas assustado mas eu vi que tu estava também muito bem preparado do Nicolas e eu eu tinha um teve uma outra coisa que eu fui correndo Maurício o que é isso aqui porque apesar de que a gente orienta a gente também não tem muito conhecimento na parte em algumas coisas técnicas então fui lá duas vezes lá pedir socorro para o Maurício e aí eu pensei não mas o texto tá bom Nicolas vai dar conta assim do recado e tu conseguiste fazer tudo realmente dentro daquele pequeno tempo que a gente demarcou né Nicolas e foi bem feito Maurício e talita acreditem que o texto assim só teve né que eu fiz no texto foi fazer correção e ainda sempre fica alguma coisa né porque às vezes a gente está tão em cima ali não consegue ver mas todo o restante é mérito do Nicolas mesmo foi bastante responsável se comprometeu em fazer dentro do tempo ali que era preciso para ele poder fazer a matrícula e felizmente deu certo então a gente agradece tua participação Thalita tuas anotações do texto são maravilhosas porque às vezes a gente está tão dentro né tipo eu Nicolas ali que somos envolvidos que passam coisas simples que a gente não vê né então ótimo porque a gente vai pegar melhorar e Maurício muito obrigada aí né teu conhecimento que dá para vender sobrar emprestar e alugar aí na área técnica né então a gente fica muito feliz com a participação de vocês Nicolas se tu quiseres aí usar a palavra para dizer mais alguma coisa fica à vontade eu tinha para falar já foi dito só quero agradecer né porque como a professora disse foi bem corrido né então hoje 8h30 né vocês estão aí na escola aí dando aula já presencial que saudade de ter aula não lembro mais nem como é que é uma sala de aula mas é isso o que eu tenho mesmo é para agradecer pelo tempo disponível e pela atenção que vocês deram hoje na apresentação então Nicolas sucesso aí nos dê notícia depois né quando estiveres lá na universidade manda um recadinho para a gente se está gostando do curso como é que está a gente sempre gosta de saber né como vocês estão e eu acho que posso então Maurício só me diz uma coisa agora eu encerro a gravação e a avaliação depois encerramos a gravação a gravação não precisa gravar a avaliação a gravação a gravação